Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Quem mais pode ter dito ao Bruno que fui eu que tirei a vida do Elias? E se foi a Rosaura? Ela me disse que você tinha contado pra ela. Quem você tá pensando que é? O que que você disse pra Maria? A máscara de Cíntia começa a cair. Foi a Cíntia quem me pediu para colocar a cobra na cama da dona Ana Paula. Nesta quinta, cinco da tarde, últimas semanas de A Que Não Podia Amar. Nesta quinta, cinco da tarde.